Uma questão importante, o professor Olavo tem várias entrevistas antigas, Boris Casoy, Sérgio Cortella e Pedro Bial, antigas mesmo, acho que 90, anos 90, 80 e 90, e uma dessas entrevistas, se não me falha a memória, é o Boris Casoy questionando o Olavo e dizendo, tá, mas como é que você tá falando de comunismo, meu Deus do céu? Tá louco, o comunismo acabou, que 89, né, 89, 91, queda do muro de Berlim, fim da União Soviética, essa porcaria acabou. Mas um dos livros do Olavo, chamado Nova Era Revolução Cultural, se não me falha a memória, ele comenta exatamente isso, se eu errei o livro não tem problema, mas algum livro dele tá escrito isso, em outros também. Outro livro legal sobre isso, que também explica, é a nova esquerda do Agustin Larrie, que é um escritor argentino aqui, nosso irmão argentino. Então, o que que acontece? Eles explicam que assim que a esquerda perdeu aquele caráter militar, opressivo, ligado à burguesia versus proletariado, eles tiveram que ressignificar o seu sujeito. Isso aconteceu com o feminismo, já podemos até falar um pouco sobre isso, mas o marxismo ressignificou o seu sujeito. Quem era o sujeito marxista na proposta inicial de Karl Marx? O proletário, ou seja, o trabalhador da fábrica, mas o primeiro lugar a realizar a Revolução Socialista foi a Rússia, que era um país essencialmente rural. É, agrícola, isso aí. Então, o Lênin já ressignificou Karl Marx ali e transformou o camponês num proletário, uma cabeça de revolucionário proletário. Mas não era isso que Marx concebia inicialmente, né? Ele imaginou a Revolução em um país como a Inglaterra e aconteceu num país como a Rússia. Então, desde a década de 90, o marxismo, ele ressignificou, Antônio Gramsci tem participação nisso, ele ressignificou o seu sujeito. O sujeito dele, que antes era o pobre proletário, agora pode ser inclusive um empresário rico, muito rico e de esquerda. Um artista da Globo famoso, rico, que só fica andando de lancha, comendo camarão e verde inteiro, mas ele diz que ele tá ali pelo pobre, pela Amazônia. Então, foi uma ressignificação do sujeito. É só você observar que na década de 90, começam a surgir essas marchas, essas passeatas. A primeira marcha gay, em 92, a gente teve aqui no, acho que foi aqui no Brasil, Eco Rio, que foi o início do que a gente hoje chama de ambientalismo, o fetichismo ambientalista. Acho que foi aquela Rio 92, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. É, agora é tanta informação. Mas também teve na década de 90 a marcha indigenista. O movimento feminista já era forte desde os anos 60, mas ele começa a ser ressignificado pra dentro das universidades, com cursos, né? Curso, pós-graduação e extensão. Então, eles trocam o antigo sujeito, que era difícil de manejar, que é o proletário, que é o funcionário qualquer um. Hoje, CLT seria o sujeito marxista. E o Brasil, por exemplo, jamais resistiria ao marxismo, ao marxismo ortodoxo, ao primeiro marxismo, né, que é o Marx. Por quê? Aqui, nós temos o churrasco da firma. O patrão leva a cerveja, o patrão leva a linguiça e a carne, os funcionários levam a cerveja de casa, ficam jogando truco, gritando, bebendo, se xingando. Existe o churrasco da firma. O pequeno empresário, que na verdade, os funcionários dele é o vizinho, tá? No Brasil, o empresário não é, de fato, um inimigo do seu funcionário, coisa assim. Então, foi preciso ressignificar. Quem que nós vamos representar? Então, vamos criar uma pauta identitária. Dessa pauta, qualquer um pode fazer parte. O rico pode ser marxista, a mulher pode ser marxista. Aí, o homossexual passa a ter que ser marxista. A mulher passa a ter que ser marxista e o negro passa a ter que ser. Em muitos sentidos, houve uma desistência ou até um atraso, por exemplo, das igrejas evangélicas ou da igreja católica, das instituições que deveriam ser conservadoras, em se posicionar no rádio, na televisão. Os evangélicos, por exemplo, diziam que a televisão, em muitas denominações evangélicas, a televisão era do diabo, a janela do inferno, sei lá. E, de fato, hoje, se ligar, pior que é mesmo. Estavam certo. Mas esse atraso em participar da reforma cultural, participar da revolução cultural, fez com que a esquerda saísse na frente. Você falou aqui que lembra de 86. Eu não tinha nascido ainda, mas a redemocratização, quando, digamos assim, o Brasil se abre para a redemocratização, não é como se espera ou como deveria. Porque toda a base da sociedade está tomada pela esquerda. Como você falou, as pastorais, a base da igreja católica, sindicatos, associações, a mídia, os jornalistas, os professores nem se fala. Um caso exemplar lá em Santa Catarina, que eu sou deputada lá, então, talvez tenha sido assim em outros lugares do Brasil, mas eu me pauto por Santa Catarina. A partir da redemocratização, os professores catarinenses, eles escrevem uma proposta curricular de Santa Catarina. O primeiro problema dessa proposta é que ela é feita por professor, funcionário público que não foi eleito por ninguém. Então, se juntaram lá cem professores, marxistas todos, e escrevem uma proposta curricular para aplicar em toda Santa Catarina. Esses caras todos, marxistas, você abre a proposta curricular que está publicada, o livro mais recente que eu consegui achar, estou fazendo um resgate disso, de 1994, que traz as ideias desde 86. A primeira página, assim, introdução do livro da proposta curricular de Santa Catarina, fala sobre Engels, fala sobre Marx e, se não me falha, a memória, sobre Vygotsky. Então, esses dois eixos norteadores da proposta é Engels. Acho que fala de Engels também, não, acho que Engels. Engels e Marx como eixos norteadores da proposta curricular. Essa que é uma proposta concebida na cabeça dos professores, que devia ficar lá no sindicato, na organização deles, hoje em Santa Catarina é um documento dito oficial. Ele não é votado pelos deputados, os deputados não votam a proposta, mas por algum motivo a Secretaria da Educação adota a proposta como uma pauta oficial. Então, hoje nós temos lá em Santa Catarina o governador Jorginho, que é o governador do PL, vice-governadora do PL, senador do PL, maior bancada dos deputados do PL estaduais, e uma boa bancada federal também como deputados do PL, o estado mais conservador, o estado mais de direita, mais seguro. Santa Catarina é o melhor lugar do mundo, né? É tudo, devia ser um país, é incrível Santa Catarina. E, só que mesmo assim, o petismo e o esquerdismo ainda domina a educação. Como isso é possível? Por causa desse processo aí que a gente tá falando. Eles cooptaram grupos específicos, né? Professores, jornalistas. Pô, se você tem um professor que doutrina as massas dos 4 aos 18 anos, e o jornalista que doutrina a massa dos 18 aos 60, que tu precisa mais? Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.